Fala, galera! Beleza? Aqui é o professor Bruno Marques. Saiu o edital do Ministério Público do Ceará. E quando sai o edital desse concurso, a gente já sabe que vem aquela pressão, né? Tinha muita gente esperando esse edital já. Aí vem aquela ansiedade, vem aquela pressão. Vixe Maria, agora será que dá tempo? Será que não dá tempo de estudar tudo? E aí você vai analisar o edital? Nossa, veio matéria que eu não estava esperando. Enfim, eu sei o que é isso, né? Eu já fiz aí mais de 20 concursos. Mas nessa hora tem que vir a calma e a tranquilidade para você montar aí uma estratégia, um plano bacana de estudo. E por isso eu fiz essa análise edital, para poder trazer quais são os pontos fundamentais, para que você não se perca naquele edital enorme, né? Os pontos fundamentais para que você possa montar uma estratégia para conseguir ser aprovado, tá? E quando eu digo ser aprovado, não é conseguir uma nota mínima. Conseguir ser aprovado ali dentro das vagas ou próximo às vagas, para que você possa ser realmente, de fato, convocado e passe a ser um servidor do Ministério Público do Ceará. Então, o nosso foco aqui vai ser na discursiva, tanto para o cargo de analista, como para o cargo de técnico. Porque se você realmente quer estar ali perto das vagas ou dentro das vagas, você não pode deixar de lado o estudo da discursiva. Trazendo algumas informações gerais aqui do concurso, a gente tem o seguinte. O concurso vai ser aplicado pela Banca Sebrasp. A data da prova vai ser no dia 8 de março, né? Para o cargo de analista, a prova vai ser aplicada no período da manhã e no cargo de técnico, no período da tarde. Para ambos os cargos, serão 4 horas e meia. Então, gerenciamento de tempo aí é muito importante. Eu já faço uma ressalva aqui. A prova vai ser em março. O edital saiu agora um pouco antes do Natal. O que isso quer dizer? Quer dizer que você já vai conseguir eliminar uma grande quantidade de candidatos, porque nesse período, de dezembro até março, há vários eventos. Você tem Natal, você tem Ano Novo, você tem Carnaval, você tem ali aquele período de férias de janeiro. Então, assim, são fatos, são acontecimentos que acabam tirando o foco de muitos candidatos. Então, você, se você consegue ali gerenciar seu tempo para que isso não te atrapalhe, você vai conseguir um bom desempenho. Quando eu fui aprovado no concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal, o edital saiu num período semelhante. A prova foi em maio, então, além desses feriados, ainda teve o de Páscoa, que eu tive que gerenciar ali. Então, eu ia para um evento, ficava um pouquinho de tempo, saía e ia estudar. Então, essa disciplina, esse foco, vale muito a pena, porque depois que você é aprovado, você já não tem que se preocupar com esse estudo e pode curtir esses eventos com muito mais tranquilidade, dinheiro no bolso, estabilidade, que, de fato, faz a diferença na nossa qualidade de vida. Beleza? Então, essa é a sua hora de se dedicar e de focar para não se perder nesses eventos. Porque se você se perder nesses eventos, você vai ser mais um dos candidatos que não vai conseguir a aprovação. Beleza? Cargo horário, 30 horas. Isso aqui vale mais que salário. Trabalhar 30 horas, trabalhar meio período, é assim, é coisa de outro mundo. É muito bom. Remuneração. Remuneração para analista, R$ 5.919,00, para técnico, R$ 4.038,00, somando aí o auxílio alimentação. E agora, já imagina como vai ser, imagina que hoje você acabou de receber esse salário na sua conta. Como você se sentiria? Como você queria gastar? Imagina qual vai ser a qualidade de vida que você tem ao receber um salário dessa proporção. Essa mentalização já faz uma diferença enorme na preparação, na motivação, nesse período aí que precede a prova. Beleza? Validade do concurso. Dois anos prorrogáveis por mais dois. Ou seja, durante a validade do concurso, você pode ser convocado. O concurso tem dois anos. Se convocar todo mundo em dois anos, ele não vai ser prorrogado. Mas se não convocar todo mundo, ele deve ser prorrogado por mais dois anos. Então, isso aqui é importante saber. Por quê? Porque às vezes você não está dentro das vagas, mas você está no cadastro de reserva. E aí, o cadastro de reserva pode ser chamado até o final da validade do concurso. Então, assim, é provável que chame muita gente do cadastro de reserva, se não chamar todo mundo do cadastro de reserva. Vamos entender esse cadastro de reserva. É o seguinte, as vagas previstas no edital, as vagas previstas no edital é essa aqui. É uma vaga para o cargo de analista de administração, uma vaga para o cargo de analista de biblioteconomia, quatro para ciências contábeis, cadastro de reserva para ciências da computação, ou seja, não trouxe nenhuma vaga imediata, uma vaga para direito, três vagas para engenharia civil, duas vagas para psicologia e duas vagas para serviço social. Para o cargo de técnico ministerial, que é nível médio, você tem aí nove vagas. Isso para ampla concorrência. Para PNE e para negros, você tem aqui esse quantitativo previsto no edital. Aí tem muita gente que fala assim, nossa, são muitas poucas vagas, então não vou conseguir, é melhor nem estudar para esse concurso. Calma, o que você tem que avaliar aqui não são as vagas imediatas, e sim o tamanho do cadastro de reserva. E isso também está no edital. O cadastro de reserva é formado pela quantidade de pessoas que terão as redações corrigidas. Você concorda comigo no seguinte, você fez a prova objetiva, conseguiu um mínimo, ficou numa classificação bacana, aí a banca vai corrigir as redações só de um quantitativo. Ela não corrige a redação de todos os candidatos que foram aprovados, mas só daqueles ali que estão em uma determinada classificação. Os aprovados na prova discursiva vão compor o cadastro de reserva do OLO. Nesse caso, a gente tem o seguinte, que vai compor o cadastro de reserva, ou seja, que vai ter a redação corrigida, vai ser um quantitativo bem maior. Inclusive aqui em ciências da computação, que vão ser 37 candidatos com a redação corrigida só na ampla concorrência. Mais 3 aqui em PNE e mais 10 que se declaram negros. Para a direita, a mesma coisa. Para a engenharia civil, para os cargos de analista vão ser mais ou menos a mesma quantidade. E para o cargo de técnico vai corrigir muito mais redações. Aí você vai me dizer assim, Bruno, eu vou concorrer aqui para a ampla concorrência. Então o cadastro de reserva vai ser composto por 37 pessoas? Não necessariamente. Por que não necessariamente? Porque muita gente roda na prova discursiva. Eu falo isso porque eu acompanho o serviço de recurso, eu coordeno o serviço de recurso no Você Conquistado e a gente tem acesso a várias provas. E o que a gente não cansa de ver é candidato com uma nota excelente na prova objetiva. O candidato que estuda ali 1, 2, 3 anos sem parar consegue um nível bom chega na prova discursiva não tira o mínimo e é eliminado com o curso. E quando ele é eliminado com o curso ele não compõe nenhum cadastro de reserva. Tá ok? Então é por isso que eu faço essa análise aqui com foco na prova discursiva. Porque eu quero realmente que você consiga não só o mínimo mas consiga uma nota alta para melhorar a classificação e ficar próximo às vagas. Beleza? Tendo isso em vista a gente tem que montar a nossa estratégia. E aí em toda a aula em todo o vídeo que eu faço eu reforço justamente o seguinte que para montar a estratégia a gente tem que estar ciente do que é o concurso público. Então presta bem atenção. É essa frase aqui que você deve levar contigo para a preparação. Durante essa preparação até o dia da prova. Em concurso público não passa quem sabe mais. Passa quem tira a maior nota. De novo, em concurso público não sabe quem não passa quem sabe mais. Passa quem tira a maior nota. Por que eu falo isso? Porque não adianta você saber tudo da prova objetiva e ser reprovado na discursiva. Não adianta você tirar 100 aqui na prova objetiva e 15 na discursiva. Por quê? Porque vai ter gente que vai tirar 90 mas vai tirar 30. Então ele vai te passar na classificação final. Por quê? Porque a nota final é o somatório das duas. Então no concurso ele vai somar ali as notas e ver quem tificou com a maior nota. Então não importa se você ganhou 5 pontos a mais na prova objetiva ou 5 pontos a mais na prova discursiva. O que importa é a classificação, é a nota final e a classificação final. Por isso o foco tem que ser em tirar a maior nota. E para isso a gente tem que analisar a pontuação de cada uma das provas na nota final do concurso. O edital traz o seguinte. que o cargo de analista vai ser composto por prova objetiva de conhecimento básico, prova objetiva de conhecimento específico, prova discursiva e avaliação de título. Beleza? Para o cargo de nível médio você vai ter aí prova objetiva de conhecimento básico, prova objetiva de conhecimento específico e prova discursiva. Então na prova de nível, a diferença da prova de nível de analista para a de técnico é que a de analista tem a avaliação de título, a de técnico não tem. Beleza? Outra informação importante. O caráter da prova. Veja que as provas objetivas e discursivas além de ter caráter classificatório, a avaliação de título também é classificatório, ou seja, que vale para a classificação final, ela também tem caráter eliminatório, ou seja, se o candidato não conseguir e um mínimo naquela prova ele é eliminado do concurso. Na avaliação de título não tem isso, por quê? Porque o candidato pode simplesmente não apresentar título e isso não vai eliminar ele do concurso, não é uma exigência para que ele seja aprovado. Beleza? Beleza, então a nota é dividida dessa forma. Agora vamos destrinchar cada uma dessas provas aqui. Tá? Prova objetiva. Prova objetiva vai ser composta por conhecimento básico e conhecimento específico. Conhecimento básico você tem ali três matérias e conhecimento específico depende do cargo. Tem alguns cargos com três, quatro, tem alguns cargos com duas matérias só, então varia de acordo com o cargo. O importante saber é o seguinte, que vale 50 pontos a de conhecimento básico e 70 pontos a de conhecimento específico. Então o total da nota da prova objetiva vale 120 pontos. Para ser aprovado, você precisa tirar pelo menos 10 pontos na prova de conhecimento básico e pelo menos 21 pontos na prova de conhecimento específico. Aí você vai falar assim, Bruno, se eu tirar 10 pontos e 21 pontos eu estou aprovado no concurso? Vamos ver, se você tirar 10 e 21 sua nota vai ser 31, certo? Porém, a banca também traz o mínimo para a nota final da objetiva que é 36 pontos. Então se você tirou 31 você não está aprovado. Isso quer dizer o quê? Que você não basta tirar o mínimo em cada uma das provas objetiva discursiva, você precisa ir um pouco além para conseguir o mínimo no somatório. Então se você tirou o mínimo aqui na área de conhecimento básico você tem que tirar a diferença na conhecimento específico para conseguir o mínimo geral, beleza? Então essa é a prova de objetiva. A prova discursiva ela vale 30 pontos e será composta por uma redação que é um texto dissertativo de até 30 linhas. Essa é a regra. Então uma redação e 30 pontos e a avaliação de título e para você ser aprovado você precisa de um mínimo de 15 pontos ou seja, você precisa tirar 15 pontos ou mais. Se você tirar 15 pontos você está aprovado? Está aprovado. Se você tirar 14,99 você está aprovado? Não, você não está aprovado você está eliminado no concurso. Então você é do mínimo de 15 pontos na prova discursiva. e a avaliação de título para o cargo de analista ministerial vale 10 pontos. Só que desses 10 pontos 5 pontos é para quem tem doutorado. Se a pessoa tem doutorado ela ganha 5 pontos. Se ela não tem ela vai somando tudo que ela pode ter ali de mestrado, especialização, comprovação de atividade na administração pública ela pode somar 5 pontos no máximo. Então essa prova de avaliação de título aqui ela costuma não alterar tanto assim a classificação por conta desses 5 pontos do doutorado. Show? Ótimo. Então a gente tem um panorama geral de como é composta cada uma dessas provas. Agora a gente vai montar a nossa estratégia com base no impacto dessas matérias na nota final. A gente tem o seguinte que para o cargo de analista a prova objetiva vale 120 pontos a prova discursiva vale 30 pontos e tem a avaliação de título que vale até 10 pontos. Então no total a gente tem uma nota máxima de 160 pontos. Para o cargo de técnico a gente tem uma prova objetiva que vale 120 pontos uma prova discursiva que vale 30 e não tem título. Então no final a prova de técnico vale 150 pontos. Aí vamos lá para o percentual vou jogar aqui logo tudo. Veja que a prova de conhecimento básico para o cargo de analista vale 31,25%. Conhecimento específico 73,75%. Prova discursiva 18,75% e avaliação de título 6,25%. Sendo 3%, 3,12% só para quem tiver doutorado. Ok? Show! E para o cargo de técnico você tem aqui conhecimento básico 33%, conhecimento específico 46%, prova discursiva 20%. Numa análise superficial a gente tem o que? Que é a prova de conhecimento específico. Para ambos os cargos é a prova com o maior impacto na nota final. Então é uma prova que você deve dedicar mais tempo de estudo. Porém, não basta só saber o impacto dessa matéria na nota final. a gente precisa saber também qual é o gasto de energia, o gasto de tempo que a gente precisa para conseguir uma nota boa naquela matéria. E é aí que vem a grande sacada. É aí que vem o pulo do gato. É aí que vem a estratégia que me fez ser aprovado em vários concursos dentro das vagas. Analista do TST em segundo lugar. Analista do Tribunal de Contas do Município em terceiro lugar. TCDF, Tribunal de Contas do Distrito Federal em terceiro lugar. foi justamente saber o tempo que eu gasto para aprender uma matéria e o quanto daquilo ali vai me dar de nota. E aí a gente vai ver o seguinte. Que aqui nessa parte de conhecimento específico às vezes você tem duas, às vezes você tem cinco matérias. Então você pega esse percentual e divide por isso. Na de conhecimento base você tem três matérias. Então cada um vale mais ou menos uns 10%. Cada matéria equivale mais ou menos a uns 10% da nota final. você pode analisar matéria por matéria. Só que o custo para você gabaritar uma prova de conhecimento específico ou gabaritar uma prova de conhecimento básico é muito alto. Imagina o tempo que você tem que ficar aí para poder gabaritar uma matéria como português, por exemplo. O tempo de estudo, enfim. Agora, para você gabaritar uma prova discursiva, o seu gasto de tempo é muito menor. E o retorno na nota final é significativo, é 20 pontos. pontos, né? Então, por exemplo, aqui, vamos supor que um candidato tire 15 pontos aqui e você consiga os 30 pontos que é a nota máxima. Só nessa brincadeira você tira 15 pontos de diferença. Para você conseguir tirar 15 pontos de diferença na prova ou objetivo, o seu gasto de tempo, o seu conhecimento, enfim, tem que ser muito alto. E o que acontece hoje em prova é que os candidatos estão todos muito bem preparados. Então, como está muito preparado, na prova objetivo fica todo mundo ali muito próximo. E aí vem a discursiva e a discursiva vem para desempatar. Então, quem tem uma nota melhor na prova discursiva consegue uma classificação melhor. Eu já vi que um curso em candidato sobe tipo 500 posições, tá? 500 posições por conseguir ali um, dois pontos a mais na prova discursiva. Beleza? Então, por que o foco é na discursiva? Porque é a discursiva que vai fazer a diferença na classificação final do candidato. Beleza? Então, vamos falar sobre a prova discursiva. A gente viu o seguinte, que a prova discursiva vale 30 pontos, que o mínimo é 15 pontos, que vai ser composta por um texto dissertativo. O texto dissertativo ele tem uma estrutura, né? Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão e tem que ser escrito com um máximo de 30. Na verdade, o edital fala mínimo de 20 e máximo de 30. Mas, assim como eu já explico para os alunos, para os meus alunos, na academia discursiva, que é o meu treinamento focado em prova discursiva, o foco tem que ser sempre nas 30 linhas. Escrever as 30 linhas e a gente vai entender lá na frente o porquê. Beleza? E, Bruno, qual o assunto que vai ser cobrado? O edital fala que a prova, tanto de analista como de técnico, vai cobrar um conhecimento acerca de atualidades. E aí, quando a gente fala de atualidade, a banca, ela traz aqui um rol de assuntos que podem ser cobrados de atualidade, que envolve segurança, transporte, política, economia, sociedade, educação, saúde, cultura, tecnologia, energia, relações internacionais, desenvolvimento sustentável, ecologia, inter-relações desses assuntos e também vinculações históricas. Ou seja, ela pode cobrar qualquer coisa a respeito de atualidade. Então, já vai a primeira sacada para a prova discursiva. Vale mais você conhecer a estrutura de correção da banca, da banca Sebrasa, conhecer a estrutura, fazer provas anteriores de assuntos que já foram cobrados e aprender a técnica do que você ficar estudando a atualidade para tentar acertar qual tema que vai cair. Por quê? Porque você vai ler todas as revistas, você vai ver todos os jornais, vai entrar em um monte de sites, vai gastar um tempo gigantesco para conseguir estudar essas matérias, não vai ficar bom ainda, tá? E vai acabar perdendo tempo para ajudar para a prova objetiva. Então, é estratégico que você aprenda uma técnica de discursiva com base na banca CESP do que você tente acertar o conteúdo. Beleza? Então, eu trouxe aqui para você alguns enunciados da banca CESP para que você possa entender como que é essa forma de cobrança e assim você consegue um benefício muito maior, uma nota muito maior no final. Eu trouxe aqui para você a prova aplicada pela banca CESP no concurso do TJ Paraná em 2019. A estrutura desse enunciado é o seguinte, a banca traz aqui um texto motivador mais um comando da questão mais os tópicos, tá? Nesse comando da questão a banca costuma trazer o tema, ok? Então, essa é a estrutura de um enunciado da banca CESP, tá? De um enunciado da banca CESP. Essa estrutura é a regra. Então, aqui a gente consegue identificar o texto motivador, aqui foram, na verdade, três textos motivadores, tá? Em provas de atualidades é comum a banca colocar mais de um texto motivador para poder situar o candidato a respeito daquele tema. depois vem o comando da questão e aí o comando da questão ele pede, considerando que os fragmentos apresentados têm caráter unicamente motivador, por isso que chama texto motivador, redija um texto dissertativo, aí ele pede um tipo de texto que é o mesmo que vai cair no concurso do Ministério Público do Ceará. Aí vem o comando da questão, normalmente vem o tema, nesse caso não veio, por isso que eu falei que é a regra, nesse caso não veio o tema expresso, e depois vem os tópicos. Os tópicos são o que? São aquilo que você tem que discorrer a respeito do tema, e a banca traz exatamente o que ela quer, e aí ela vem aqui e coloca o que ela quer com a pontuação de cada um desses tópicos na frente, beleza? Então essa é a estrutura de um enunciado da banca certa. E aí você foca em responder os tópicos, exatamente como a banca pediu, para poder conseguir a pontuação que vale cada um dos tópicos. Porém, como eu disse, essa estrutura aqui ela é a regra, e você precisa conhecer a regra, mas você tem que saber também o que fazer quando não vem a regra, e vem a exceção. A banca costuma mudar um pouquinho essa estrutura aí e acaba complicando alguns candidatos que não estão preparados para essas mudanças. Veja esse concurso aqui do STJ, também aplicado pela Banco Sebrás, em 2018. A banca também traz o texto motivador, está vendo? Aí ela vem com o comando da questão, no comando da questão ela trouxe o tema o anonimato digital e o abuso direito, então aqui está o tema, e aqui estão os tópicos, mas dessa vez os tópicos não vieram em forma de tópicos mesmo, lista, vem um texto só, e aí nesse caso é preciso que o candidato saiba extrair os tópicos do enunciado, mesmo não sabendo a pontuação. Esse, inclusive, é um dos temas que está resolvido em vídeo na Academia Discursiva, que é o treinamento que eu falei para você acerca de provas discursivas focado aí na Banca Sesc. Então, para quem tem acesso à Academia Discursiva, vai ter essa resolução dessa questão lá. Agora, o que é importante trazer aqui para você também é como que a nota da prova discursiva é composta. Veja que o edital traz o seguinte, a nota na prova discursiva, NPD, a nota na prova discursiva, a nota final, aquela nota que vale 30 pontos, ela é dividida em nota de conteúdo menos o que a gente chama aqui de nota de gramática. Na nota de conteúdo, a gente tem duas partes, apresentação e estrutura textual e desenvolvimento do tema. Na apresentação e na estrutura textual, a banca vai avaliar a legibilidade, se atende ao gênero dissertativo, que é introdução, desenvolvimento, conclusão, apresentação do texto, indicação de imagens e parágrafos, etc. Aquela apresentação bonitinha na folha de resposta. E o desenvolvimento do tema, ela vai cobrar a resposta aos tópicos que ela pediu lá no enunciado. Então, se ela pediu dois tópicos, ela vai dividir a nota dos dois tópicos, ver se você respondeu de forma adequada ao que foi solicitado. Por isso, é muito importante você não ficar inventando um módulo, você tem que responder exatamente aquilo que a banca está pedindo. E como é que é distribuída a pontuação? 1,5 pontos de 30 é para a apresentação e estrutura textual e o restante, 28,5, é para o desenvolvimento do tema. Então, você tem aqui 30 pontos. Veja que essa parte aqui, desenvolvimento do tema, é a mais importante. Por quê? Porque é ela que vale mais pontos. É por isso que muitas vezes não é preciso que você faça uma introdução ou uma conclusão em provas da banca CES. Por quê? Porque como isso é medido lá só em estrutura textual, às vezes é melhor você pegar aquelas linhas de introdução e conclusão e responder o que está sendo solicitado nos tópicos para ganhar nota no desenvolvimento do tema do que ganhar nota em estrutura textual e perder nota em desenvolvimento do tema. Por quê? Porque a parte de desenvolvimento do tema é justamente a que vale mais pontos. Beleza? Então a banca ela vai pegar e somar essa nota de conteúdo. Depois que soma uma nota de conteúdo, vamos supor aqui que você ganhou 30 pontos, que você fez parte da academia e treinou bastante, ela vai descontar os pontos de gramática, que é isso aqui. O que é essa fórmula? É seis vezes o número de erros cometidos, então erro de pontuação, de morfossintax, de ortografia, de propriedade de vocabulário, e aqui é o total de linhas escritas. Tá? Então, de 20 a 30, ele vai verificar quantas linhas e vai dividir. Como é que vai ficar? Vamos trazer um exemplo para você aqui. Imagine o seguinte, um candidato que cometeu cinco erros na prova inteira e escreveu 20 linhas. E outro candidato que cometeu os mesmos cinco erros, exatamente cinco erros também, só que ele escreveu 30 linhas. Quanto de desconto que a banca vai dar aqui? Nesse caso, a banca vai descontar 1,5 pontos. Como que ela fez isso? Multiplicou seis vezes cinco, que é o número de erros, e dividiu por 20 linhas. Aqui, ela fez a mesma coisa, seis vezes cinco, dividido, só que por 30 linhas. E qual foi a pontuação que foi descontada? Um ponto. Então, veja que o candidato que escreve mais linhas, mesmo cometendo a mesma quantidade de erros, ele tem um impacto na nota final menor. Aqui, a diferença foi de 0,5 pontos só pela quantidade de linhas escritas. Beleza? Então, veja que, nesse caso, é importante que você escreva mais linhas, por dois motivos. Primeiro, esse aqui, que é claro, é para que você, o impacto dos erros de gramática sejam menores na nota final. E o segundo, é que você consegue responder mais, trazer mais argumentos, trazer mais conteúdos aqui para o desenvolvimento do tema. Quanto mais linhas você escreve, mais conteúdos você traz, maior chance de conseguir nota aqui. Então, o foco é sempre em escrever 30 linhas. Outra informação importante do edital é, ele exige um mínimo de 20 linhas. Caso o candidato escreva menos linhas, ele vai ter um desconto de 0,2 por linha que faltar. Então, se ele escreveu aqui 18 linhas, ele vai ter um desconto de 0,4 pontos de 0,4 pontos, porque faltou duas linhas para atingir o mínimo. Beleza? Então, essa é a forma de correção da banca CESP. Por isso, o foco tem que ser aqui, desenvolvimento do tema, que é a resposta aos tópicos, aqui, escrever 30 linhas, e para isso existe técnica, tá? E, por fim, aqui, apresentar um texto legal, bacana, para você garantir aqui 1,5 pontos e é a pontuação mais fácil de conseguir na banca CESP, se você souber a técnica de discursiva. Beleza? Então, como que eu aconselho que você se prepare para esse concurso? Aprenda a técnica de discursiva da banca CESP, aprenda a responder a uma prova da banca CESP, e pratique, no mínimo, duas redações até o dia da prova. Nossa, Bruno, só duas redações? Pois bem, a maioria não faz nenhuma. Então, se você fizer duas, você já vai estar em um nível muito melhor do que a maioria dos candidatos. E, para isso, tanto a técnica quanto as redações para você praticar já estão disponíveis na academia de discursivas. Então, se você quiser fazer parte da academia discursiva, a academia discursiva para o Ministério Público do Ceará, ele apresenta uma técnica discursiva sucinta, para que você aprenda a técnica sem perder muito tempo, temas para você praticar de atualidades da banca CESP, uma correção individualizada por semana, então, até o dia da prova você pode fazer diversas, não sei nem quantas, você vai multiplicar quantas semanas tem até a prova, enfim, você pode fazer uma redação até o dia da prova com proposta de resolução desses temas, então, eu também resolvo essas questões para você saber como aplicar a técnica, e também, entrando para a academia, você tem acesso a todos os outros hipertrenos, não só do Ministério Público do Ceará, tudo isso a um preço acessível, basta consultar aí o site, o chat, ou entrar em contato comigo, se você quiser entrar em contato comigo, tem aqui o e-mail, o Instagram, ou o site do Você Concursado, pode entrar, vai ser um prazer conversar com você, beleza? Então, um forte abraço, bons estudos, vamos ser aprovados nesse concurso do Ministério Público do Ceará, e te vejo sendo servidor, beleza? Com nota máxima na prova discursiva, logicamente. Abraço.